Você tá no máximo, eu quero mais nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Hoje no meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Ei, Sheila! Diz pra ficar muda, faz cara de sério Tira essa demora que eu quero Elas não tivessem um mundo particular Solos de guitarra, não vão me conquistar Eu quero você como eu quero Aqui ó, agora quero você como eu quero O que você precisa é do recorte ronal Vou transformar o seu braço em arte final Agora não tem jeito, você tá no fácil lado O que você precisa é do recorte ronal O que você precisa é do recorte ronal Eu quero você como eu quero Hoje no meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Longe do meu domínio, você vai de mal a pior